Olá, um bom dia pra você, 9 horas e 35 minutos, é hora do Boletim de Notícias aqui na TV Canção Nova, nesta segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Os principais assuntos desta manhã, você confere a partir de agora. A gente começa dando uma olhada no céu da capital paulista. O tempo segue instável, com muita nebulosidade e pode chover ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Durante a oração Mariana do Ângelos deste domingo, o Papa Francisco falou do amor deixado por Jesus e citou o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Aos fiéis na Praça São Pedro, o Papa Francisco enalteceu o Evangelho de Mateus, que fala do grande mandamento do amor. Francisco disse que o amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis. O Santo Padre lembrou que quando colocamos o amor ao Senhor em primeiro plano, Deus sempre se antecipa com sua ternura. E depois, ao amarmos nossos irmãos, refletimos como espelhos o amor do Pai. O Pontífice usou o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, afirmando que ela própria não tinha a pretensão de mudar o mundo e que só tentou ser uma gota de água limpa na qual o amor de Deus pudesse brilhar. O Papa destacou que Madre Teresa foi capaz de fazer o bem refletindo como uma gota do amor de Deus e convidou os fiéis a darem o primeiro passo para fazer o bem. Após o Ângelos, o Papa agradeceu a todos que participaram do dia de jejum e oração pela paz no mundo, celebrado na sexta, pediu que continuemos a rezar pela Ucrânia e pela grave situação na Terra Santa, bem como por todos os lugares em conflito. O Santo Padre também manifestou sua proximidade com a região de Acapulco, no México, atingida por um furacão nos últimos dias. Durante a missa de encerramento da Assembleia do Sínodo dos Bispos, no domingo, o Papa Francisco enfatizou que o Espírito Santo é o protagonista do processo sinodal. O sínodo começou em 2021 e será finalizado em 2024. Ao final desta etapa, foi elaborado um documento síntese. A Danúbia Gleiser tem as informações. Bom dia, Danúbia. Bom dia, bom dia a todos. Na conclusão da Assembleia Sinodal, um documento foi publicado, documento síntese. E sobre ele é que eu converso agora com o Padre Paulo Terroso, da Arquidiocese de Braga, em Portugal, membro da Assembleia do Sínodo, que traz os detalhes. Padre, o que é o documento síntese? Bem-vindo. Obrigado, Danúbia. O documento síntese, como a própria palavra diz, é uma síntese do trabalho que foi realizado ao longo de quase um mês por todos os participantes desta 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sino dos Bispos. E, portanto, reflete o discernimento que foi feito. E, portanto, é bom agora ler o texto. Eu diria mesmo rezar o texto, levá-lo novamente a todas as comunidades, para que seja conhecido e seja trabalhado e seja rezado. Padre, o que este documento nos aponta? Qual o caminho a partir de agora, a partir deste documento? Este documento está dividido em três partes, que fala do rosto de uma igreja sinodal, fala também de todos os discípulos, todos os missionários. Eu agora, sublinho aqui, não tenho I, porque um discípulo é sempre missionário, não há discípulos não missionários, e depois de como de ser comunidades. O interessante também deste documento é que ele fala, tem três, digamos, está sustentado por três pilares, ou seja, as convergências, aquilo que é um consenso que foi obtido durante esta Assembleia, aquilo que são também as questões abertas que precisam de ser aprofundadas, do ponto de vista teológico, do ponto de vista também canónico, e que as comunidades também devem dar o seu contributo, e depois as propostas. Aquilo que a Assembleia, que a Igreja propõe novamente ao longo deste tempo, que são 11 meses, até à próxima Assembleia de 2024. Uma boa coisa também, que é importante que as pessoas saibam, é que todo o documento, todos os parágrafos, todos os capítulos foram aprovados com maioria qualificada. O que é que é uma maioria qualificada? Mais de dois terços dos participantes concordaram com o que lá estava escrito. E no dia 29, no domingo, houve o encerramento da Assembleia Sinodal com a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco. O que o senhor pode destacar dessa celebração? São dois verbos que o Santo Padre falou e construiu a sua humilha a partir daí. Adorar e servir. Não há missão sem adoração, ou seja, não há serviço à Igreja, serviço ao mundo, serviço à comunidade sem adoração. Portanto, é importante esta intimidade, esta vida divina, este respirar, que é a adoração também boca a boca com Deus. E depois levar esse respiro, essa vida em nós, aos outros, para que outros também se possam encontrar com Deus, participar da sua comunhão, da sua intimidade. E, portanto, a Igreja existe para servir, ela não existe para si própria. Esta é uma tónica do pontificado do Papa Francisco. E é isso que espera, que o sino existe. O sino existe para evangelizar. Existe para aumentar a fé, a esperança e a caridade. E, portanto, o convite é este. Adoremos o Senhor, porque quanto melhor vivermos esta adoração, melhor o serviremos, servindo os irmãos. Padre, muito obrigada pela sua participação. Obrigado eu pelo convite. Tudo bom. E você continue conosco, que eu volto no próximo bloco com mais informações sobre a Assembleia Sinodal. O Conselho de Segurança da ONU realiza hoje mais uma reunião emergencial para avaliar o conflito entre Israel e o Hamas. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, participa do encontro. A Liana Nunes tem as informações a respeito deste assunto e também fala do preço das passagens aéreas. Bom dia, Liana. Bom dia, Sidney, a todos. É isso, a reunião acontece hoje com o objetivo de, mais uma vez, definir medidas que possam garantir o acesso da população de Gaza à assistência humanitária. O Brasil está à frente do Colegiado de Segurança da ONU e, desde a primeira reunião, vem aí apresentando proposta para tentar solucionar a questão, especialmente, dos civis que estão na região do conflito. O escritório da representação do Brasil, na Cisjordânia, informou neste final de semana que não há feridos no grupo de 34 pessoas que estão em Rafá, o sul da faixa de Gaza, que tentam ali entrar no Egito por intermédio da Embaixada Brasileira para serem resgatados. E o contato telefônico também já foi retomado depois da interrupção de rede na última sexta-feira. Agora vamos falar de passagem aérea. Final de ano chegando e quem planeja viajar tem encontrado passagens de avião com preço elevado. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, as passagens aéreas subiram 23,8% no mês de outubro. Foi a maior alta mensal desde outubro de 2022. Sidney? Um levantamento inédito feito pelo IBGE mostrou que mais de 9 milhões de pessoas trabalham remotamente no Brasil. Bom dia, Flávio. Bom dia, Sidney, e a todos que nos acompanham. O número equivale a 10% da população. Eu conversei com a conselheira de recursos humanos, Iris Barreira, que nos conta melhor sobre o trabalho remoto. Olhando pelo lado do trabalhador, você tem toda a questão de muito menos esforço para chegar no trabalho. Então, aquele tempo que ele gastaria para chegar no trabalho, para voltar, ele consegue fazer outras coisas na vida dele. E dentro do trabalho, ele consegue ser mais produtivo, né? Quando a gente fala do lado da empresa, tem o benefício de redução de custos, sem a menor dúvida. Teve, inclusive, empresas que entregaram andares inteiros de um edifício porque viram que não era necessário. A gestão das pessoas, o acompanhamento do trabalho por parte dos gestores é mais difícil, né? Mas olhando a tendência, você vê que existem mais vantagens do que desvantagens. A frente fria que deixou o sul do país traz chuvas fortes para o sudeste. Vamos ver como fica o tempo em todo o Brasil nesta segunda-feira. A frente fria deixa a região sul, mas as instabilidades ainda permanecem na região. Há condições para chuva forte e volumosa para Santa Catarina, Paraná e entre o oeste e o norte do Rio Grande do Sul. Uma frente fria chega à costa do sudeste e aumenta as condições para chuva volumosa no litoral, na região metropolitana de São Paulo, no sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No centro-oeste, dia ensolarado no norte de Goiás e no nordeste de Mato Grosso. Mas pancadas isoladas e fortes de chuva são esperadas para as demais áreas dos estados. A chuva é mais frequente em Mato Grosso do Sul. No norte do país, chuva mais forte na região central do Amazonas e em Rondônia. Tempo firme em Roraima, Tocantins e no leste do Pará. E no nordeste, a semana começa com muito sol e calorão. Pode chover entre Sergipe e Alagoas, mas sem acumulados expressivos. A Danúbia Gleiser está de volta com mais informações sobre o encerramento da Assembleia Sinodal. Danúbia. Eu estou de volta e nós vamos acompanhar agora o testemunho de alguns membros da Assembleia Sinodal. Eu sou Cristina dos Anjos do Brasil. Estou envolvida na dimensão social da evangelização, trabalhando com a Caritas no Brasil. E para mim é uma graça, uma alegria, mas também uma responsabilidade estar aqui participando do sínodo. Esse sínodo tem sido um momento muito importante para todos nós. Eu espero, nesse período, entre agora e o próximo ano, poder dialogar mais no Brasil, especialmente com as pastorais, com os movimentos, sobre o sentido da sinodalidade e sobre os temas que aqui trabalhamos. Eu levo como experiência desse sínodo, primeiro, a convivência fraterna que está ocorrendo aqui, a experiência do diálogo dentro de diversas culturas, povos, línguas. Acho que isso traz e representa muito aquilo que nós precisamos. Viver a experiência da escuta, depois de uma espiritualidade encarnada. E, mais ainda, o grande desejo de todos de levar essa experiência na igreja centrada em Jesus Cristo. É isso, eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. De Roma, Danúbia Gleiser, para o Boletim de Notícias. Acabou o Boletim de Notícias. Outras informações, às 15h para 7h da noite, no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia. Bom começo de semana e siga ligado na TV Canção Nova. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho